Meus irmãos e minhas irmãs, como é curta a nossa vida sobre a terra. Você já imaginou olhar aí na cidade, você já viu aquelas placas de nomes de pessoas na rua? Você vê rua fulano de tal, rua doutor não sei das quantas, professor não sei o que, porque nomes de escolas e praças, e você já notou que a maioria dessas pessoas você não sabe quem são? Porém elas foram importantes na época delas, de alguma forma tiveram alguma proeminência, fizeram alguma coisa que chamou a atenção, e muitas vezes os moradores, ou a própria Câmara Municipal precisando de nome, né, pra colocar nas ruas novos loteamentos que abrem, vão procurar ali pessoas mais célebres, pessoas com um pouco mais de nome naquela época, e depois o nome delas desaparece no vento. Hoje se eu falo aqui pra Madi Sofia, né, que eu falo por exemplo do presidente Collor, ela, você que é mais velho, tá cansado de saber quem é, a gente já contou pra ela, mas ela não estava lá, não vivenciou essa época, tudo bem, o Collor tá vivo. Mas se a gente falar, por exemplo, de outros políticos, tantos que tem tantas placas aí, até mesmo do Zé Sena lá, do Sena, o corredor famoso, né, não é do tempo dela, assim como tem aí pessoas que, quando ela era mocinha na escola, as colegas falavam aí, cantores, artistas, a gente também não conhece. Como é tudo passageiro, como essa vida passa, o nome passa, a fama passa, o dinheiro passa, tudo fica aqui e a gente vai se entender com Deus, sem nenhum tostão furado no bolso pra jogar pra ninguém do lado, falando, dá um testemunho válido meu, então, Jorge Souros não vai conseguir essa. Isso ele não vai conseguir comprar, Jorge Souros já comprou metade do mundo, estimulando aí o comunismo no mundo inteiro, mas a Deus ele não consegue, nem o anjinho pequenininho, o menor que tiver, não consegue, não consegue. Certo? Eles não têm preço, é diferente de certas pessoas aqui nesse mundo que são tão, assim, desqualificadas que se vendem por pouco. E o homem que se vende, ele vale muito menos do que ele recebeu. Isso aí é certeza, é uma frase antiga, mas é certeza. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como a vida passa rápido, nós não somos nada. Agora mesmo nós podemos estar por alguns minutos no fim da nossa vida. Estou aqui falando e caio morto aqui daqui a pouco. Ou vou dormir e não acordo amanhã, você pode acontecer isso também. Não sabemos o que vai acontecer conosco. Mas sabemos que a nossa vida passa muito rápido. Então nós tínhamos que ser ensinados a nos preparar pra vida eterna. Ensinados que desde pequeno, que nós estamos aqui de passagem, e nem tantas pessoas nos ensinam o quê? Tem que ser alguém na vida, tem que estudar, tem que não sei o quê, tem que ser honesto com a vó. Hoje em dia já tem poucos que ensinam isso. Mas, enfim, ensinam você pra vida. Olha, quando fulano te der um tampa, dá um soco na cana dele, hein? E vão ensinando as pessoas a se defender até e tudo mais. Mas não ensinam o principal, Jesus, a vida eterna. Se preparar pra morte. E nós todos vamos morrer. Aí a pessoa morre e a família entra em crise. Tem gente que cai em depressão, quer morrer junto. Mas por quê? Porque faltou realidade, faltou senso, pé no chão. Nós somos como a erva do campo, que hoje tá aqui, amanhã passou, virou poeira. Então, meus irmãos, o que é que é eterno? O que é eterno é a nossa alma. Que vai para o céu, vai para o purgatório, ou vai padecer no inferno pra sempre. Sofrer os justos castigos para sempre. A morte eterna no inferno. Então, a gente tinha que estar se preparando pra isso e confiar na misericórdia do Senhor, porque essa é eterna. O Senhor tem eterna misericórdia. Tem misericórdia conosco, como teve com nossos pais, avós, bisavós, trêsavós, tataravós, que você pensar. Como teve lá com os judeus, com os hebreus. Ele tem misericórdia com as pessoas, mas, infelizmente, as pessoas rejeitam o amor de Deus, a misericórdia do Senhor. Ao invés de se converterem, ficam achando que tudo bem, podem fazer o que quiserem e tá tudo certo. Uns acham que nem tem mesmo. Céu, inferno, purgatório, conversa mole de católico. É, espessança, quer falar mentira pra nós. Outros simplesmente acham como o bergolho. O bergolho ensinando aí pras pessoas o quê? Deus é misericordioso. Se você for um mau menino, quando você morrer, ele desintegra a sua alma pra você não sofrer no inferno. Não existe inferno, tá? Eu tinha dito isso outra vez, só pra constar. Desse jeito. Ensinando errado. E, no entanto, meus irmãos e minhas irmãs, o céu é para sempre e o purgatório é transitório. Porque dali a pessoa, quando pagar as penas, vai pro céu e o inferno também é pra sempre. Uma pessoa que vai fazer uma grande viagem, fazer uma excursão, vai pra Terra Santa. Tem um monte de preparo, não tem? Tem um monte de preparo. A gente não se prepara pra vida eterna, pra nossa passagem pra vida eterna. Tem que se preparar desde já. Pensar todo dia que nós estamos aqui e amanhã não estaremos mais, de repente, se for a vontade do Senhor. Tá certo? Então, antigamente, tinha um costume muito bonito que foi deturpado por um filme aí, né? Você se lembra da Sociedade dos Poetas Mortos? Então, aquela porcaria daquele filme lá pegou uma frase que era dita nos mosteiros e detonou. Aproveite o dia. Aproveite o dia. Aproveite o dia. Faça o que você quiser. Aproveite sua vida. A vida é agora. Faltou só o cartão de crédito lá fazendo propaganda, né? Só que a frase inteira é assim. Um monge passava pelo outro. O primeiro dizia, aproveite a vida. O segundo respondia, pois és mortal. Aproveite o dia, pois és mortal. Aproveite o dia pra se converter porque você pode morrer de hoje pra amanhã. Era isso que ele ia dizer. Na sabedoria dos monges antigos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a misericórdia do Senhor é pra sempre e sempre será em todos que tiverem fé, acreditarem e forem tementes a Deus. E é nisso que nós temos que confiar. E é nisso que nós temos que fazer. Acreditar, fortalecer nossa fé, nossa confiança no Senhor e temermos, sim, a justiça do Senhor. Porque até a gente roda se a gente não fizer isso. Se nós não formos fiéis ao Senhor, pode ter certeza que a gente vai junto pro ralo, junto com um monte de outros. Porque aí o nosso pecado é maior. Por quê? Porque o Senhor chamou a gente. O Senhor escolheu a gente pra levar a igreja dele à frente. Então, o nosso pecado não é um pecadinho, é um pecado enorme. Quando uma pessoa estranha na rua fala alguma bobagem pra você no trânsito, ela te ofende. Mas se for alguém parente seu, seu marido, sua esposa que te falar um negócio desse, te ofende mil vezes mais. Porque é uma pessoa próxima de você. E nós somos agora muito mais próximos de Jesus do que nós nunca fomos. E Ele é muito mais próximo de nós do que Ele nunca esteve. Então, estejamos muito perto dEle agora. E tá mais perto de nós agora, porque tá tomando conta da igreja dEle. Quer levar a igreja dEle pra frente, que a gente leve a igreja pra frente. Então, se aproximou mais de nós nesse momento final. Então, por favor, nos aproximemos dEle também e não o ofendamos. Como disse Nossa Senhora Irmã Lúcia, lá em uma das posturinhas de Fátima, não ofendam mais a Deus que já está tão ofendido. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. da igreja dEle, da igreja da igreja. Música Música